Que no sucesso é foda Eu sou cantor, não sou bandido Nem sou seu marido, ela tá de olho nos artigos Quer fechar comigo? Eu sou cantor, não sou ladrão, mas Ela com o freitinho, quer dar meu nome, meu amor De alguma ser, eu sou fechada, cara, cara Que ela frente a cara, que geralmente eu tô de meio Ela pede paga, chama no grau Que entra na mente do vagabundo Nenhuma dama consegue, vai Vivo o perigo, eu não sou bandido Canta no funk, sempre se agassa Eu sou cantor, não sou bandido Nem sou seu marido, ela tá de olho nos artigos Quer fechar comigo? Eu sou cantor, não sou bandido Nem sou seu marido, ela tá de olho nos artigos Quer fechar comigo? Eu sou cantor, não sou ladrão, mas Ela com o freitinho, quer dar seu marido no cordão De olho no assílio MTS Silva Eu sou cantor, não sou bandido Nem sou seu marido, ela tá de olho nos artigos Quer fechar comigo? Eu sou cantor, não sou ladrão, mas Ela com o freitinho, quer dar meu nome no cordão De ouro macia De ouro macia, ela tá de feixe Ela vai e volta Ela cai na frente, ela cai atrás Aqui geralmente eu tô de meia Ela pede paga, chama no grau Que entra na mente do vagabundo Nenhuma dama consegue, vai Vivo o perigo, eu não sou bandido Canta no funk, sempre se agassa Eu sou cantor, não sou bandido Nem sou seu marido, ela tá de olho nos artigos Quer fechar comigo? Eu sou cantor, não sou bandido Nem sou seu marido, ela tá de olho nos artigos Quer fechar comigo? Eu sou cantor, não sou ladrão, mas Ela com o freitinho, quer dar meu nome no cordão De ouro macia Arrevalé! Acesse o canal do MTS Silva Aqui é só lançamento bolado